A economia, o preço do barril do petróleo caiu 4% no mercado internacional. Conosco, chegando por aqui, Luiz Arthur Nogueira, bem-vindo, boa quarta-feira, Luiz. Como que é? Devemos comemorar ou ficar preocupados com relação a essa queda, valor de combustíveis no nosso país? Explica pra gente, Luiz. Ah, Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Olha, toda vez que o petróleo cai muito no mercado internacional, por trás disso tem notícia ruim no mundo da economia. Mas claro que no segundo momento a queda do petróleo é boa para nós motoristas porque leva a Petrobras a reduzir o preço dos combustíveis. Então vamos entender o que está acontecendo no mundo. Em primeiro lugar, existe um risco de uma recessão global. Vamos lembrar que a Alemanha, o maior motor econômico da Europa, já está em recessão. O mundo inteiro está subindo juros para combater a inflação. Isso esfria a economia. Além disso, no mercado americano há uma tensão no Congresso sobre a votação da expansão do teto da dívida americana. Apesar do acordo entre democratas e republicanos, essa votação não será tão simples assim. Isso levou a uma queda forte do petróleo ontem, 4%, e consequentemente gerou essa tensão no mercado internacional. Por outro lado, como eu disse, num segundo momento, isso pode ajudar a inflação brasileira, porque a Petrobras tende a reduzir o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Isso é uma boa notícia, porque quanto mais barato estiver a gasolina, menor será a inflação. Isso ajuda, inclusive, o nosso Banco Central a reduzir juros ao longo do segundo semestre. Então, vamos acompanhar, Adriana, se de fato será consistente essa queda no preço do barril do petróleo, que está perto dos 70 dólares. Lembrando que há um ano, no auge da guerra da Rússia na Ucrânia, o barril chegou a 120 dólares. É, preciso aguardar ainda um pouquinho, não é, Luiz? E o impacto no mercado financeiro aconteceu? Qual foi o comportamento do mercado de terça para hoje? Ah, o impacto foi negativo, Adriana, porque como o mercado tem essa leitura desse risco de recessão global que eu disse aqui, isso está derrubando o preço das principais commodities. Não foi só o petróleo que caiu, não. O minério de ferro também teve queda ontem no mundo inteiro. Consequentemente, isso derrubou o nosso índice Bovespa, porque a nossa Bolsa é muito comandada pelas commodities. Quem nos acompanha por imagens, observa esse gráfico. O índice ficou negativo praticamente o pregão inteiro, fechou numa forte queda de 1,24% aos 108.967 pontos. Por conta dessa queda, a Bolsa voltou a ficar no prejuízo no acumulado do ano em 0,7%. As ações da Petrobras e da Vale também caíram por conta da queda que eu mencionei, tanto do petróleo quanto do minério de ferro. No próximo gráfico, a gente vai ver que houve impacto também no mercado de câmbio. O dólar subiu 0,45%, valendo R$ 5,04. O euro subiu 0,66%, valendo R$ 5,41. E o bitcoin ficou praticamente estável, valendo R$ 27.718. Portanto, hoje, Adriana, vamos acompanhar a evolução das negociações da votação do teto da dívida americana entre democratas e republicanos. E aqui no Brasil, todas as atenções voltadas para a tramitação do novo arcabouço fiscal no Senado Federal. Com certeza. Bom, e já já a gente fala de novo de economia aqui no Jornal da Manhã. Ótimo dia, Luiz Arthur Nogueira.